Agora o vídeo se encerrou sozinho por dois motivos. O primeiro é que o tiracardão sumiu e o tiracardão sumiu depois. O segundo foi porque esse armazenamento esgotou de novo. Me dá vontade de xingar essa galeria e ajeitei. Bem, bolsa, desenho bolsa, pulei e recomeçou de novo. Colar? Que colar, o quê? Eu quero bolsa, talvez octógono. Que octógono? Bolsa, bolsa! Olha isso aqui, olha isso aqui. Bochila. E se desenhar assim? Vai jogar um ovo, com certeza. Não, pareceu mais uma coxinha. Pera? O que é pera que eu não estou lembrando? Ah, não. Essa mulher chega no final. Deveria ser... Deveria morrer essa menina. Todo mundo comemorando essa fingida e suja. Ela fingindo que caiu e alguém pegar ela. Que jogo podre. Jogo podre. Isso é isso. E é pra... Só tem pessoa nua nesse jogo. Perfil mentiroso. Perfil... Olha aqui. Normalzinho, legalzinho o perfil. E aqui. Ela me animada, ela está me cuidando. E nem a realidade. Expectativa é a realidade. Expectativa é a realidade. E é 3D. E a mulher é nua. Não é pra criança, com certeza. Que pera. A bolsa era do formato de um retângulo. Ah, não. Não, 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 não. Isso parece como uma sacola, isso. Isso parece bem como uma bolsa. Isso parece como uma bolsa de cartas. Uau. Jogo maneiro. O super é para uma pessoa muito boa, com certeza. Ah, o problema mesmo é que tem que ir desenhar aqui embaixo nessa telinha. É melhor desenhar aqui. Só que na nossa telinha aí vai ser mais difícil. Com certeza. Com certeza. Isso é obra de um crentagente. Oxi. Morreu, morreu, morreu. Morreu, morreu. E iria animá-la. E se eu tocasse um pouco de violino? Violino. Tá brincando com a minha cara. Isso é mais difícil. Não tem outra. O jogo manda. Isso se parece com uma garrafa, né? Violino. Bingo. 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 O chitanado é parecido. Satisfatório. Não, não é satisfatório, é feio. Meu Deus, olha o do cara. Ele desenha ali do que só o Thomas. Isso se parece com um violão do que um violino. Vai, deixa. Se parece com um violão do que um violino. Por que não desenhamos apenas um novo bolo de aniversário? Último nível, pessoal. Nível 70. Tá vendo aqui? Então esse vai ser o último nível aí se encerra. Esse vídeo aí encerra. Dezembro de aniversário. Bem, o bolo de aniversário colorido é mais maneiro. Aí o bolo de aniversário no jogo vai sair colorido também. Ah não, que jogo ruim. Bolo, correto. É, até um coração que são pra vocês também. Vamos ver se mostra uma cena. É, mostra. Tem cobertura, cobertura colorida. Ela gostou. Todo mundo dançando. E eu quero ela tanto caindo. Bom, e aí, seu vídeo pessoal? Agora, agora... Será que vocês vão entender? Porque eu vou... Porque eu vou falar a língua da mão. Na verdade, não sou eu que vou falar a língua das mãos. A minha mão vai falar a língua das mãos. A mão... A mão... A mão... A mãozês. Quem entende a língua mãozês? Bem... Já vai começar. Vocês entenderam o que eu disse? Traduzindo para português. E é isso, pessoal. E... 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 Tchau!